Quando eu digo pra você, amor, que não ligo mais pra mim, não ligo não Tô querendo lhe dizer que a vida sem você é uma dor que não tem fim Tô querendo lhe dizer que a vida sem você é uma dor que não tem fim Quando eu digo pra você, amor, que não ligo mais pra mim, não ligo não Tô querendo lhe dizer que a vida sem você é uma dor que não tem fim Tô querendo lhe dizer que a vida sem você é uma dor que não tem fim Como vou negar pra essa gente tanta coisa linda Que você esconde sem saber ainda que maltrata tanto o meu coração Saiba que eu espero e quero tanto esse amor guardado Que é como um vinho bem purificado que deixa na boca o gosto da paixão Como vou negar pra essa gente tanta coisa linda Que você esconde sem saber ainda que maltrata tanto o meu coração Saiba que eu espero e quero tanto esse amor guardado Que é como um vinho bem purificado Que deixa na boca o gosto da paixão Eu tô querendo lhe dizer que a vida sem você me eu espero e te porque não poderia